Perguntaram aqui no YouTube se todo narcisista, entre aspas, é machista. Eu falo narcisista, entre aspas, aqui porque eu sei que muitas vezes a pessoa que está comentando aqui, usando o termo narcisista, ela talvez nem saiba o que de fato é o transtorno da personalidade narcisista. Ela criou um espantalho, criou um estereótipo que ela vê nas redes sociais e ela presume, então, que todo indivíduo com aquelas características equivale a ser um narcisista. Eu, enquanto psicólogo, aqui no meu canal, quando eu falo de narcisismo, eu estou me referindo ao transtorno da personalidade, que é, claro, um conjunto de características, um conjunto de sintomas e que tem um certo padrão disfuncional de comportamento. O indivíduo tem sofrimento, tem prejuízos nas suas inserções sociais e tem limitações na forma de gerenciar suas emoções e de agir. Pois bem, todo indivíduo diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista, ele é obrigatoriamente machista? E por mais que, talvez, você que está me assistindo agora conheça pessoas com traços que você associa, talvez, ao estereótipo do narcisismo e que essas pessoas também tenham comportamentos machistas, por mais que, para você, isso soe como contraintuitivo, do meu ponto de vista, daquilo que eu entendo por transtorno de personalidade narcisista, eu vejo que uma coisa não necessariamente possui relação de causalidade com a outra, nem uma relação indissociável com a outra. Então, vamos lá. O que eu quero dizer é que o machismo não necessariamente causa o transtorno de personalidade narcisista, da mesma forma que o contrário também não ocorre, e não necessariamente todo indivíduo com o diagnóstico terá uma característica machista. Agora, faz muito sentido supor que o indivíduo homem, que tenha transtorno de personalidade narcisista, por conta de algumas características, ele tenha também um comportamento que soe como machista. Então, por exemplo, se ele tem a crença de que ele merece um tratamento especial, que ele merece direitos especiais, ele pode ter uma postura egocêntrica, e ele pode ter uma postura misógena. Dependendo de como ele tiver um baixo repertório de habilidades sociais, um baixo repertório de gerenciamento de emoções, ele pode lidar de forma muito hostil, com uma frustração diante da figura feminina, e ele pode projetar um ódio indiscriminado contra as mulheres. Então, de uma certa forma, algumas características do transtorno de personalidade narcisista podem induzir, podem estimular certos comportamentos machistas. Isso é um fato. Entretanto, eu acho que o machismo tem muito mais a ver com questões culturais, com questões de estímulos ambientais, com modelos que a pessoa segue, com personalidades que a pessoa se inspira, e, portanto, é perfeitamente possível que o indivíduo tenha o diagnóstico e não seja machista, tanto quanto é perfeitamente possível que o indivíduo seja machista e não tenha esse diagnóstico, desse transtorno de personalidade. Obrigado. 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 Obrigado.